Salve, salve rapaziada amiga, ligada no sexto round, o jornaleiro responde no ar. Hoje vou falar sobre Fabrício Vaicavalo Verdun, o ex-campeão peso pesado do UFC. Será que o gaúcho, superado por Alistair Overeem no UFC 213 pela decisão majoritária dos jurados, está sendo um mau perdedor por reclamar a torto e direito? Venham comigo. Pra quem não acompanhou o pós-luta, Verdun desabafou em entrevista ao Combate.com, abre aspas. Vou entrar com recurso. Não digo que foi roubo porque erros acontecem, mas aconteceu um erro. Os juízes não viram a mesma luta. Não é perseguição, uma coisa comigo. Acontece, mas vamos ver se consertamos isso. É um direito meu recorrer, fecha aspas. Bom, curto e grosso. Não acho chororô. Assim como o jurado Derek Clearley, eu marquei 29 a 28 ao final dos três rounds, ou seja, um empate. Já os outros dois jurados viram 29 a 28 para o europeu. Na minha contagem, Overeem venceu os dois primeiros rounds por pequena margem, 10 a 9. E no terceiro, mais incisivo contundente dos três, Verdun aplicou o knockdown, acertou 24 golpes significativos na sequência e esteve bem próximo da interrupção do árbitro. Se a recomendação da Associação das Comissões de Boxe, que nos Estados Unidos também regula o MMA, era flexibilizar a pontuação para já, a partir de janeiro de 2017, tentar fugir da ditadura do 10 a 9, que gera tantas distorções no resultado, era fundamental fazer uma diferenciação entre os primeiros rounds do Overeem e o terceiro round do Verdun. A regra nova diz que o juiz precisa sempre marcar 10 a 8 quando um dos atletas estiver dominando as ações do round de forma duradoura e também impactando o oponente com golpes eficientes ou grappling eficientes que impossibilite a ação deste oponente. Esse julgamento, como qualquer outro, é subjetivo, mas me parece claramente o caso do terceiro round da luta co-principal do UFC 213. Agora, também não concordo com a avaliação de Vanderlei Silva, amigo pessoal de Verdun, que julgou esse um dos maiores roubos da história do nosso esporte. De todo modo, a chance de Verdun reverter esse resultado na justiça é zero. Menos mal para ele que, pela forma como terminou a luta, deu uma diluída no sabor amargo da derrota. E ele segue, sim, sendo relevante na categoria até 120 quilos. O plano agora é voltar a lutar em novembro. De repente, ele pega o perdedor de Francis Engano vs Júnior Cigano ou o vencedor de Stefan Struve contra Alexander Volkov. Dois duelos que rolam no comecinho de setembro. Derek Lewis, que desistiu da aposentadoria ou até revanche contra Mark Hunt ou Cain Velasquez, que parece que finalmente vai voltar a lutar, deixar o estaleiro no final do ano, também são possibilidades. O problema é que prestes a completar 40 anos vindo de duas derrotas em três lutas e fazendo aí, em média, uma ou duas lutas por ano, o girar dos ponteiros passa a ser o maior inimigo do jiu-jiteiro na missão de se vingar de Stipe Miocic. Enfim, pessoal, esses são só os meus humildes dois centavos sobre a situação de Fabrício Verdun. Vocês concordam? Discordam? Deixem seus comentários aqui embaixo no vídeo ou lá direto no sextorround.com.br que a gente troca uma ideia. Lembrando sempre que todos os quadros aqui atrás estão lá disponíveis na posterexpress.com.br a partir de R$16. Fiquem ligados, se inscrevam no canal que já já eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço e até a próxima.